Bem-vindos ao canal EconoMirna. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo que eu tenho ouvido muito nas últimas semanas. Então resolvemos fazer este vídeo para falar que não invista na bolsa nem um real antes de ouvir o que temos para falar. Se apresenta para o pessoal desse canal porque não sou eu que irei falar sobre esse assunto. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Luana e sou do canal MarketMinds que aborda a questão dos aspectos psicológicos, emocionais, mentais e comportamentais relacionados a investir e ao dinheiro. O canal da Luana vai estar na descrição deste vídeo e ela vai te ajudar em vários aspectos que muita gente desliza no meio do caminho. E estamos vivendo uma era em que todo mundo fala da bolsa. Está igual a era do bitcoin. Todo mundo fala e está investindo. Só que trouxemos hoje esse tema de não investir nenhum real na bolsa antes de escutar o que temos para te falar porque senão a probabilidade de você perder dinheiro é muito grande. É bem grande. E eu já recebi mensagem de gente chorando que já perdeu dinheiro, que acha que só sobe, só sobe e não é assim. É o povo. E normalmente é normal que o nosso cérebro dê mais valor para as histórias boas, para as histórias positivas. A galera que ganhou, meu vizinho comprou uma ação X e agora já está ganhando Y, duplicou, triplicou. Só que o que a gente mais ouve por aí e que a galera não leva em consideração são histórias tristes. São histórias de pessoas que perderam 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, 20.000, que perderam a casa, o carro, que perderam todo o seu patrimônio. Por quê? Por não saber o que estão fazendo no mercado financeiro. As pessoas investem, entram no mercado porque fulano comprou, porque ciclano, porque minha tia, porque meu primo, porque o vizinho, porque o cachorro. Todo mundo está entrando na bolsa para querer ganhar dinheiro. Só que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas vão no efeito manada. É o nosso famoso efeito manada porque todo mundo está fazendo e elas se sentem na obrigação. E por que isso acontece, Mirna? Por alguns aspectos psicológicos também. Por causa da psicologia social. Salomon Ash, estudioso há muito tempo atrás, já começou a estudar esse fenômeno social da gente se sentir parte de um grupo. A gente tem essa necessidade. Muitas vezes, por mais que você saiba que aquilo não seja muito bem o que você deve fazer, você acaba fazendo porque os outros estão fazendo. Existem vários experimentos científicos na área da psicologia que comprovam isso. Inclusive, tem um curioso que tem vários palitinhos desenhados numa folha e a pessoa tem que dizer qual é igual a qual. Como todos os outros erraram de propósito a resposta, 75% das pessoas acabam errando de propósito. Porque todos os outros falaram que era aquela resposta certa. Então, quando a gente traz isso para a bolsa de valores, para investir no mercado financeiro, é a mesma coisa. Não quer dizer que todo mundo está falando que você deve investir na bolsa no mercado financeiro, mas você tem que fazer isso com consciência, sabendo o que você está fazendo. É sabendo o seu perfil, sabendo o seu objetivo, o que você quer. Porque tem gente que está indo lá e nem formou reserva de emergência, coloca o dinheiro na bolsa e precisa resgatar para um imprevisto, acaba saindo com prejuízo e ir chorando as pitangas depois. Já recebi mensagens de pessoas que foram lá e investiram e a pessoa foi lá e resgatou desesperada. Mas não funciona desse jeito. Calma, as coisas não são assim. Ou seja, pessoas indo para o mercado sem entender nada do que está acontecendo simplesmente porque estão falando que a bolsa está em alta e ele está achando que vai ganhar dinheiro. Então você precisa ir atrás desse conhecimento. E você vai atrás desse conhecimento seguindo o pessoal do Youtube que tem bons canais, procurando boas consultorias. Mas isso aí você tem um mas. Sempre tem um mas. Quando você procura uma consultoria financeira, nesse seguinte sentido, você tem que tomar cuidado com outro aspecto psicológico, que é o da transferência da responsabilidade. Não é porque um analista, porque alguém te falou que você era para comprar e você comprou e perdeu dinheiro que a culpa é da pessoa. A culpa é sua. Quem botou o dinheiro, quem tomou a decisão final de tomar aquela ação é sempre sua. Então não adianta você ir atrás de call de analista, do que o pessoal da corretora fala e tirar essa responsabilidade de você. A responsabilidade de gerir o seu dinheiro é sempre sua. Temos que ter autorresponsabilidade. Com certeza. E outra coisa que as pessoas têm que ter cuidado que acontece muito para que propicia esse efeito manada é aquela sensação do tipo todo mundo está ganhando dinheiro e eu vou ficar de fora da festa. E eu estou perdendo. Eu vou ficar de fora da festa. E aí nessa é que muitas pessoas acabam entrando e agindo sem ter consciência do que estão fazendo. É melhor você ficar de fora da festa ou melhor você não participar de toda a festa, mas você ter a chance de ganhar dinheiro de uma forma consistente que pode trazer mais conforto e segurança para você no médio e longo prazo. Então vá para a bolsa, vá, venha, invista. E com consciência, estudando o mercado financeiro, entendendo o que você está fazendo aqui e com um bom planejamento. Lembrando que economia é cíclica. Então vão ter horas de alta, horas de baixa. Então não se desespere que essa não vai ser a única vez na sua vida que você poderá ganhar dinheiro com a bolsa. E inclusive tem gente que também ganha com a bolsa em queda e não somente com a bolsa em alta. Esse é um ótimo momento para vocês começarem a investir na bolsa. Mas começar a investir com conhecimento, com consciência. Com calma, sem desespero, tudo está em sua hora. Você que quer entrar de cabeça na renda variável, vá no canal da Luana para entender os aspectos psicológicos que tem por trás das suas tomadas de decisões para te ajudar a não entrar em uma furada. Com certeza. Porque o que mais a gente vê são as pessoas tomando suas decisões com base no emocional. E quando você toma essa decisão em relação ao seu dinheiro baseado unicamente no emocional, a sua chance de perder dinheiro é muito grande. Então você precisa trabalhar sua mentalidade em relação ao dinheiro. Ainda mais se você quer viver disso ou quer fazer disso uma aplicação constante. Você precisa entender os aspectos emocionais que estão envolvidos para você conseguir tomar suas decisões racionalmente. Vou agradecer a Luana. Obrigada por estar aqui no canal. Volte sempre. E também vou estar no canal da Luana em breve. Então passem lá e assistam. Vão lá conferir a Mirna no meu canal também. Um beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pode dar tchau. Tchau, povo. Eu não sou antipática não. Tchau!